Do livro Breviário de Sombras de Maria José Quintela Canção de Embalar de Votos na Imortalidade Bem-aventurados os que se contentam como a casa vazia e os restos do coração Bem-aventurados os que cuidam do frio e da conta corrente com o mesmo agasalho Bem-aventurados os que não partilham fracassos e muito menos a intimidade Bem-aventurados os que contam moedas falsas para forrar o esquife e não contam as estrelas que cabem nos olhos Deles será o reino do chão